Pelo fato que cê me mostrou, tenho certeza que eu já vi Não foi um ou duas vezes, olha que só faz dois meses que eu trabalho aqui Inclusive agora há pouco eu abri o portão pra ela Se você é uma estrela, deixa eu te dar um conselho Mais de amigo do que de porteiro Esquece moço, só aceita e vai beber Como no rosto vai ser pouco se ela descer Com outro cara vai passar Cê vai querer ligar e eu vou ter que segurar você Só manda uma gelada pro peito e deixa doer Esquece moço, só aceita e vai beber O fundo do vosso vai ser pouco se ela descer Com outro cara vai passar Cê vai querer ligar e eu vou ter que segurar você Só manda uma gelada pro peito e deixa doer Esquece moço, só aceita e vai beber Esquece moço, só aceita e vai beber O fundo do vosso vai ser pouco se ela descer Com outro cara vai passar Cê vai querer ligar e eu vou ter que segurar você Cê vai querer brigar e eu vou ter que segurar você Só manda uma gelada pro peito e deixa doer Gostaram? Boa moda, né? 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 Obrigado.